Música Bora dar a voltinha e o rainetão Nesse modelo eu nunca andei ainda Que tesão Então é ó, parceria é parceria Nossa, velho, o rainet é muito leve A pilotagem é outra com o rainetão, velho Vou pegar até aqui e dar a volta ali Ó, arrombado Agora que eu ligo o pisco, o ladil Pode, então é quase cima dos 10 mil giros, velho Olha aí o tamanho da galinha Caralho, velho Ele tá reclamando da final, porque de arrancado tá boa Vai, né? tem outros esquemas velho, isso é louco, muito leve esse ronco dela eu acho um tesão velho muito fácil de pilotar velho versus a minha então o 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